E aí galerinha, o que que eu falo é a Light? Então vou mostrar pra vocês aqui aonde encontrar os alvos aqui do deserto tempestuoso, tá bom? Aqui, lista de alvos. Então o primeiro aqui é o Egan, a gente tá bem aqui nessa área dele, ele fica circulando aqui, esse bichinho ali, dá um tirinho nele, tá? Esse é o Egan. Agora eu vou fugir? Vamos pro próximo, que tá aqui do lado, ó. É a Bela, então tá ali. A Bela. Ainda não matei. Vindo atrás de mim. E a gente vai seguindo aqui. Vai encontrar o Huggins. Huggins é um... Um dente de sabre. Tá ali, pessoal, o Huggins. Só dá um pouco longe. Então tá aqui, ó. É um dente de sabre, ele já fica aqui na sabre. Então, vamos pro próximo... Aqui, ó. Aqui é o Bucky. Bucky é o Cacto. O Bucky é um desses Cacto, ele... Tá ali, ó. Aqui é o Bucky. Ele parece muito com os outros. O próximo... Tá aqui. Vamos pra lá. Então, vamos até aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Aqui, a cura vai ficar aqui no oasis. Ali ele, ele é um bichinho desse, outro bichinho desse, tá, que é o a cura. O próximo é esse aqui, é o dominó, mandando ali então. Tchau. Tchau. aqui ó escorpião o próximo é esse aqui é um bulbur como lá como lá como lá Não está ali. Vapor. Vapor. É rápido. Fac alive vai. Denver. Vamos ver? Tá aqui, ó, Danvers. Tá? Essa área aqui. Agora vamos pra Ikidna, aqui do ladinho. Tá aqui, pessoal. É o Ikidna. Mais um pouquinho do lado de onde eu marquei. O Rodolfo é esse aqui. Não é o Rodolfo. Tá marcado no mapa. É, a gente acabou. Bom, então é isso, caralhinha. Até a próxima.